E aí, tá na escuta aí? Tá aí, mano. Opa, opa. Aí, já tá tudo pronto, bora lá. Ainda? Eu vou... Vamos lá pra base lá, mano. Tu vai guardar alguma coisa ou não? Bora lá, ué. Bora. Viu a mecânica de chão? É. Tô travada. Meu Deus, sobe rápido. Rapaz, eu vou meter pra dar em frente. Aí, tudo bom. Viu o tanto? Olha o tanto que jogou ali. Zumbi, tem pra dar e vender. Sobra. Sobra. Não sei, a gente não tem objetivo específico. Vamos pra onde, ô, do cabelinho? Rolezinho, rolezinho. Rolezinho? Rolezinho, pai? Você quer ver a mecânica da mochila na praia lá? Vamos lá ver se... Vamos lá, vamos lá. Vai aí, que eu sou ruim de cabeça. Na praia? Isso, isso, tá na praia, na praia. Vai, vai. Na praia, tá bom. Tem que ter na praia. Parece lá tem um trem legal, né? Tem que ter lá de novo. Então, vamos desinar na praia. Tem que ter de bom lá, né, mano? A cidade tá massa demais. Parece ser, tá maluco. Opa. Opa. De perto da praia que tá mais aterrorizante, né? Sim. O hospital tá com muito ruim pra ver. O hospital tá com muito ruim pra ver. Ixi, rapaziada, olha o prédio torto ali. Que doideira que é essa, velho. O prédio torto ali. Que doideira que é essa, velho. Fica legal. É uma loucura mesmo, hein? É, é louco. show de bola vou chegar na praia é conduzido, mano, dá pra esquecer a 1 bota pra trás ali, conduzido que rádio que cês tão? eu não tenho nenhuma ainda, 15 né, bora olha o zumbi aí relaxa deixa eu chamar eu tinha batido eu tinha batido perdo, viu? como é que, como é que eu tinha que pegar um carro a delha é muito de é pão a delha é muito de é pão a delha é muito de é pão a delha é muito de Pô, isso aqui é massa, viu? Tic-tic aqui na praia Tic-tic... Tic-tic aqui na praia Mano... Tão na rádio, tão na rádio Entra a rádio aí Tic-tic aqui na praia Pô, vai pra rua aqui, mano, é melhor Vira, vira Tic-tic aqui na praia Tic-tic aqui na praia Vamo no contra, tem um pedaço ali Isso, essas lixeiras tudo... Tem por trás ali que estão ali, viu, mano? Vou pegar na próxima casinha ali, na próxima casinha Tic-tic aqui pra cá, fala pra mim As lixeiras, as lixeiras Pega as lixeiras, os zumbis que aparecem na... E essas lixeiras aqui, tem o que? É diferenciada? Cara, tem umas palavras diferentes, viu, mano? Eu já achei mochila escolar nas lixeiras Mas é mais no zumbi, mano O banal é atrair zumbi já já O contra, pelo que eu entendi, ele meio que despista, né? Sim Mas se não tiver nenhum vindo, tu pode andar normal, tá ligado? Pode andar normal, sim, com certeza Ó, é uma batata chips Coisa boa, coisa boa demais Ele é queimado Tem dois Tem dois Tem um aqui, até que ele passa por aqui A intenção é atrair mesmo, mano Quando corre, também pega Fica correndo, eles vêm mesmo Tô sem nenhuma arma aqui, tem um normal zen Mas aqui não tem nada, viu Nem mochila tem aqui Ah, é um mochila escolar, achei Opa Show mesmo? Aham Mano, eu acho que os que eu pego tu não consegue pegar Será? Eu consegui pegar um chocolate Tu pegou chocolate? Não, pior que não Olha, tu pulou ali, ela tá vindo Vai matar no soco, no chute, na bicuda Homem, homem Cara, eu nunca vi o boys Já vi o boys já? Boys? Ah, não, não Eu pensei que era um cara, mas agora eu me liguei É um bichão mesmo Será que ele fica solto pelo mapa ou ele fica num lugar específico? Num lugar específico Aham Achei o chocolatinho Achei o isqueiro pra fazer a coisa de... Ih, tu já Tu já pegou os isqueiros Tu já catou os isqueiros Não, tá de boa Foi a gente junto pra fazer o colar Mas antes eu tava sem nenhum Aham Tinha um lugar que eu fui Eu acho que foi Lá pro norte Aham Tá ligado lá Acho que em paleto Em cima de paleto lá Onde normalmente tem a pescaria lá Ah, sei, sei, sei Só que na parte de baixo da pescaria Na parte do rio de baixo Ah, certo, certo Aquela cidadezinha lá Eu... Bora lá, bora lá Eu achei uma mochila militar lá Hã? Ufa, oi Eu nunca fui lá no garimpo Bora lá Garimpo? É, já deu pra ver que eu também nunca fui ali mano Eu também não sei no que é E armamento? Como é que você está de armamento? Agora eu tô com arma, tem no baú Mas também não é muito Tá ligado? Mas e arma de fogo? Eu tenho uma M19 com acho que 8 balas Mas eu tinha tipo, sei lá, umas 50 balas Já gastei um monte Caraca, mano Mas eu tô pensando em evitar e gastar com zumbi, cara Porque é meio inútil, tá ligado? Sim Ou pegar de um em um, tá ligado? Sim, sim Cara, é mais a pena guardar pra, sei lá, se um player Der uma de maluco Alguma coisa assim Sim Eu fabriquei umas MP5 mano Eu já posso fazer munição, tá ligado? É primeiro suave Eu não fabriquei nada até agora Oi? O que é que precisa pra fabricar? Hum... Um MP5? Kit de ferramenta e 10 metal E level 2 Não caiu não, né? Não, não Pra mim, pra menos não É que ele tá... Ele tá tão mais shelbo Ele tá só pensando, analisando Sim, sim Tá me explicando aqui Aí bora, bora no carimpo ali Bora, bora lá Daúde então aí Bora lá Vou pegar... Cada um pega uma moto É mais fácil, cara Mano, eu sou ruim de piloto, viu mano? Eu... Eu sou garu, papai Sou P2 Ah, então sou bem Tá boa Cabelinho vai mostrar o caminho pra nós Simbora, rapaziada Bora ficar ali pro pessoal que quer Tipo... Cara... A gente pede pra vocês Precisam de um GPS Cadê vocês? Cadê vocês? É... A gente tem um problema aqui Aqui ó Ele é boa A gente mora pra dar uma informação pro Zubi Que ele não sabia com onde é que era a praça Ah, tá certo Ah Agora é Injustice A gente quase te goto A gente vai ver Que ele não sabia A gente torna o do item Que ele sim Tem um lugar Dois Não tem um lugar Oh, tá certo Que ele não tem um lugar a gente tem um parque e eu também vai estar arregaçado dele e isso aí eu lembro que o acho que era eu dei sorte e aí tá bem aí cara tô bem bem mal né o 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 que é isso? Se inscreva no canal